Olá, bom dia! Hoje é dia 7 de outubro e agora é oito e meia aqui na Inglaterra e a gente vai levar o nosso filho pra escola Olá! A correria do dia a dia, gente! Ó, tá vendo? As pessoas perguntavam, você anda sempre arrumado? Sem maquiagem, meninas, não dá, né? Logo cedo, oito da manhã, não dá. Bom dia, José Nelson! Bom dia, galera! É, fala, joinha, pessoal! Estourar joinha! Logo cedo gravando, sem maquiagem, natural! Tudo bem, marido? Tudo! Ah, então tá bom! Gente, eu vou mostrar pra vocês o tempo hoje aqui na Inglaterra. O tempo, gostoso! Hum, delicinha! Vou mudar pra vocês. Pera aí, gente! Bora! A neblina hoje... Ó, já é, né? A estação já é outono aqui, né? Então, os dias são mais curtos, né? Gente, não fica com labirintite, não, hein? Muita gente falou, meu Deus! Como é diferente! É bem diferente o mesmo trânsito, mas acostuma, não é verdade? Lógico que acostuma. Acostuma, gente! A gente acostuma com tudo, vai! Olha, estamos indo, ó! Nosso caminho de sempre! Vocês adoraram! Estou colocando vocês de novo! Só que agora é o ao contrário! Estamos indo levar o José Nelson à escola! Ó, o céu azul que estava ontem, ontem quando a gente fez o vlog, né? É verdade! Cadê? Cadê? Cadê, menina? Olha só! E está os mesmos 16 graus! E está os mesmos 16 graus! Olha lá! Ah, como que chama isso aqui? Que eu esqueço! Rotatória! Rotatória no Brasil! Em Portugal, Estevão? Rotú! Tecunda? Rotú! Estão aqui perto das escolas, ó! Tem esses guardinhas para o trânsito, para as crianças poderem passar! Para as crianças passarem! É muita organização! Sempre, todo dia! E só está nos horários de entrada e saída da escola! Da escola! Olha lá! E, ó! Já chegamos na escola! E mais um dia, né, José Nelson? É! Fala para eles! Até breve! Até daqui a pouquinho! Até daqui a pouco! A escola é super tranquila, ó! Olá, pessoal! Estou de volta! Já deixei o José Nelson à escola! E agora a gente vai fazer comprinhas! Comprinhas só para o final de semana mesmo! Aquela coisa básica! E eu, claro, vou ver coisas novas para a mesa aposta, né? O meu intuito é mesa aposta! A gente está indo no mercado! Qual mercado que a gente vai, Marido, por favor? Porque ele é meu motorista! A gente vai no Aldi e talvez no Lidl! Aldi e Lidl! Ah! Talvez a gente passe no Asda, não sei! Mas acho que hoje não! A gente vai no Asda! É! E a gente vamos que vamos! Gente, desculpa! Hoje não está naqueles dias lindos, maravilhosos, ensolarados que vocês estão acostumados a ver! Mas... É assim a vida na Inglaterra! Vou mostrar para vocês as imagens daqui, tá bom? Ai, meu Deus do céu! Cadê o sol, viu? Agora, gente, os dias, né? Como eu já tinha mencionado, ficam pequenos! Assim, vai ter dia aqui que eu vou estar vlogando para vocês e é quatro horas, quatro e meia e já vai estar de noite! Assim, de noite! Ó! E é normal! E a gente acostuma, viu? A gente acostuma! Sabe, gente, que eu ligo para o meu pai e às vezes é sete horas da noite aí no Brasil e aqui é às onze, né? Aí eu falo, boa noite, pai! Eu nem jantei, Renata! É diferença! Faz diferença! Quatro horas! Olha lá! Os carros passeando pela rua! Pessoas indo trabalhar! Aqui é muito bonito e gostoso! Aqui a gente está indo, não é mais o meu bairro, né, Estevão? Não! Já é outra cidade! Aqui já é outra cidade! Lembrando, a gente mora em Shaftesbury, e a gente está indo para Guilherme! Guilherme! Fica cinco minutos! Cinco minutos de carro! Olha a paisagem, gente! Vou ficar mostrando os cinco minutos da estrada para quem fica cansado com vocês! É, não vou ficar mostrando os cinco minutos, mas vocês estão vendo que é assim, desse jeitinho! Olha lá, os caminhões! Os carros! Não estão na contramão, não! Não estão na contramão, gente! Acabou que eu já volto! Voltamos! Agora a gente está entrando no Lidl! Nosso mercado aqui de Guilherme! Hoje é quinta-feira, então hoje é dia de promoção! Adoro uma promoção! Ó, super tranquilo o mercado aqui! Já tem os comerciais aí! Já tem os comerciais do Halloween! E agora a gente vai estacionar o carro! Já já eu mostro muito mais para vocês! Vou ver se dá para gravar, gente! Eu não sei, tá bom? É tudo novo para mim! Minha vaga de costume! Até já! Pessoal! Estamos de volta! Já estamos no mercado! Olha o que já tem aqui! R$99,00! Ai, vou pegar! Posso pegar? Pode pegar! Qual que eu pego, amor? Vê uma boa aí! Deixa eu segurar a câmera! Ai, gente! Desculpa! Põe o dedo! Põe o dedo! Pega! Uma bem bonita! Grande! Isso! É! Essa está bonita! Está bem redondinha! É pesada, gente! É pesada, gente! É pesada! É pesada! Mas o lado... Vê se esse lado está bom! O outro lado! Tá! Isso aqui é as costas! Sempre ao lado do chão! Fica feia mesmo! Ah! Então está bom! A gente usa esse lado! E agora... Vamos para as flores! Hoje tem flores! Estão bonitas! Olha quantas! Duas! Quatro! Seis! Oito! Dez! R$29,00! Essa aqui... R$2,19! Essas de outono... R$1,99! Qual será que eu vou colocar hoje na mesa posta? Bonita! Eu vou levar... Rosinhas! Assim... Desse modelo! Gostaram? E... Vou pausar aqui! E já vou entrar no mercado! Gente! Vou mostrar aqui para vocês! R$59,00! Olha! Olha os preços! Gente! Lembrando que o dinheiro aqui é libras! É libras! Tá gente! Eu não sei quanto é que está a cotação! Mas deve estar... Uma libra! Acho que está R$6,00! Ai! Tem docinho! Acho que eu vou levar para o José Nelson! Olha! Chocolate! R$49,00! Ah! Isso aqui é um salgadinho muito bom! R$49,00! R$49,00! Os preços aqui... Não são tão... Abusivos! Eu acho! Pelo salário que nós ganhamos aqui! Ó! Calos! Então pessoal! Aqui! A parte dos... Pães doces! Coraçãs! Já está meio vazio que o pessoal compra de manhã para o café da manhã! Mas mais tarde está cheio outra vez! O que você vai pegar aí? Claro! O que você vai pegar hoje? Ah! Hoje eu vou pegar... Hum! Tem tanta coisa gostosa! Acho que eu vou pegar pastel de Belém! Pastel de Belém? Olha Priscila! Tu... Estás com vontade de comer um pastinho! Estás aqui! Mostra o preço amor! R$49,00! Unidade! E fala português com ela! É! Isso aqui é de maçã! Aquela sherry! Sherry é a cereja! Os... Os donuts! Esse aqui é muito bom! Chocolate brownie! O supermercado até... Tem um tamanho razoável! Está tranquilo! Longe! É! Está bem vazio! Não tem muita gente! Aqui é a parte das carnes! Aqui são os bifes! As carne moída! Aqui as carnes moídas é tudo separado pelas gorduras, né? Eles põem 25% de gordura, 5%, 20%... Isso é os preços... Os preços da embalagem já, né? Pescarna do porco! Agora eu quero ir lá para a área de mesa posta! Quero ver as coisas de Halloween e mesa posta! Vamos lá então! Epa! Vamos lá! Vamos lá! Então pessoal, aqui é uma secção de Halloween! É doces, né? Halloween... Aqui geralmente... É doces, né? As crianças adoram pedir doces! Adoram! E a gente como mora aqui... A gente entra na brincadeira, né? E eu como professora amo, né? Achei! Achei até pequena aqui a secção! Tem os baldinhos! Olha! Tem macarrão! Para ir pedir os doces! Olha! As massas estão bonitas! Olha! As massas com desenho... Fantasminha, abóbora... Olha! E quem quer que eu faça macarrão em live aí? Em blog? Me diz que eu faça, hein? Vou pegar um! 2,49! Põe aí nos comentários! Macarrão! Está super legal! Tem marshmallow! Vamos levar marshmallow, amor? Leva! Vou levar dente! Marshmallow! Para colocar! Vai ficar super legal, gente! Essa mesa posta é... É a que a gente faz no dia 31 mesmo de outubro! Que vai ser no domingo, eu acho! Então pessoal! Aqui produtos básicos, né? O leite! 55 a unidade! Aqui o leite... Os negócios evaporados, o leite condensado... Aqui o leite... Os negócios evaporados, o leite condensado... Barça de barras que devem comer! Um 20% do bar, al Tem os açúcar, 1 kg de açúcar 65, 15 ovos, só um tamanho médio né, 1,18, Renata dando risada lá em baixo. Aqui nessas redes de mercados tem também coisas de ferramenta. Para quem gosta de ferramentas, eu principalmente, eu adoro. Um exemplo aqui, uma furadeira. Uma furadeira aqui custa 35 libras. Eles têm muitas marcas que fazem parceria com os supermercados. Eu vou pegar massa agora. Lá levamos nas massas. Aqui temperos. Quem não gosta de um tempero? Os temperinho, piripiri. Comi. Os miojinho, de regra 3. Eles são a 35 pi. Não, é 22. 22? Acho que eu passei. Ah. Sim. Está aqui a Nuddles. 22. Aqui eles põem o preço em baixo, que significa o preço do produto que está em baixo, não o produto que está em cima. Mas não é o preço, que é o preço do produto que está em baixo. Mas não é o preço. E as frutas. São um pacco que consigo banana. R$ 69. Olha as massas aqui. O que é que você vai pegar hoje? Hoje eu vou pegar, capelete, salsicha e rã e nhoque. Qual é esse aqui? Salsicha, ramo. Um desses? Dois desse e dois nhoque. Dois desse. E custa 59 aqui. E dois? É o do fondale, nhoque. Qual? Esse aqui? É. E dois desse. Vou atrapalhar aqui filmando e pegando as coisas. Está toda em casa, não se preocupe. Vou amassar as flores. Não. Aqui são as massas normais. Esparghetti, 29. Não, 29 não. Esparghetti está 89. 29 está as massas. Pene. 42 o conchile. 42. Não, o fusilli. O conchile também é 42 aqui. Sim, 42 também é. E esse aqui também, que eu gosto bastante também. Macrone. Eu adoro esse daí. É muito gostoso. Esse daí está 42, né? Isso. 42. Massa para lasanha, ó gente, ó. 45 pi. A casa. Então gente, vamos pegar aqui leite. Aqui a gente pega leite fresco. É uma embalagem de 3 litros e 400. Custa 1,60. É leite fresco, né? Aqui a parte de sorvetes. Congelados. Gente, se você está gostando desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. A gente está aprendendo também aqui a blogar. Desculpa a má qualidade aqui. Não peguei carrinho hoje. Com uma sacola pesada aqui na mão. Logicamente com os blogs não vai ser só o supermercado. O supermercado é só hoje. Só para mostrar como é que é aqui na Inglaterra. Os supermercados. Renata já está lá na frente. E vamos para o caixa. Bora para o caixa. Já comprei tudo. Comprei tudo. Bora. Só umas coisinhas estavam faltando. Obrigada, gente. Vamos lá. Até já. Gente, vocês pediram. Aqui está ele. O José Nelson. Chegou da escola. Pedi para gravar. Olha aqui. Oi. Fala tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui. Ele está de terno. Paletó. Isso. Paletó. Isso. Bem bonito. Calça social. Sapato social. Tudo social. Gravata. Você gosta, José? Claro. Fica bonito, não fica? É. É quente? Às vezes, mas quando está no frio é bom. Ah, então está bom. Você está muito lindo, viu? Muito obrigada. O povo aqui vai adorar te ver. Manda tchau para eles. Tchau. E para finalizar o nosso blog de hoje, vou mostrar para vocês o que foi as nossas comprinhas no mercado, hein? Então, foi isso daqui, gente. Olha. Alguns dos itens vocês viram a gente comprar. E o preço disso aqui, quanto é que deu? Quanto foi? Quanto foi? 24,26 libras. Olha lá, pessoal. 7 de outubro, hein? 9 e 26 da manhã. Isso aqui foi só uma comprinha. Algumas coisas que faltavam no final de semana. Umas babuzeiras aqui também, né? Para as crianças. Para as crianças. A abóbora a gente vai fazer quando fizer o próximo vídeo da mesa posta, né? É. Não. Essa é dia 31. Que é a festa tradicional mesmo. Que a gente vai usar. Mas essa não é para a mesa? A gente vai utilizar também. Mas quando vai abrir ela, é só dia 31. Êêêêê. Aguardem. Essa aqui vai ser para o dia 31, então. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.